Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Esses dias eu tava em live e daí o pessoal do chat votou pra eu jogar de Trapper e eu joguei uma partida que foi muito, muito boa, velho. Tipo, é muito raro trazer uma partida de killer aqui pro canal e eu trouxe uma insana dessa vez, mano. Na partida eu usei esse combo aí do Undying e do Devalk, vocês sabem muito bem como é que tá funcionando e não preciso nem dar spoiler, não preciso nem falar o que aconteceu nessa partida, mano. Isso foi inacreditável, velho. E fui com esses dois addons aí, que pra mim são melhores, eu expliquei aí no iniciozinho e foi muito bom, isso foi funcionando muito bem, velho. Bora pra partida. Explica os addons. Ah, é verdade, eu não expliquei. Se alguém destruir alguma trap minha, esse cara vai ficar machucado. Tá ligado? E é isso aí. E o outro é só pra ter mais trap. Esse tá trazendo. Nossa, eu sou salve, Duda. A Duda adora um salve, né? Ela deu um salve pra ela umas 5 vezes. Ah, beleza. There we go. Já pega aqui. Já bota a trapzinha no meu totem, como quem não quer nada de bobeira. Se o cara quiser destruir meu totem, ele vai ter que destruir a trap, talvez. Eu virei esse filme de novo. Não, não é possível ali lá. Virei 3 vezes o filme em 2 dias. Já tomou? Tô nem aí pra você, Jake. O cara quer me dar sustinho, eu não tô nem aí pra ele. Vou dar uma trapzinha aqui. Se alguém quiser me lupar aqui, tô mandando a juberaba. Vou pegar minhas traps. Vou botar uma zinha aqui agora. Pisou na trap. Alguém vai salvar ele. Deixa salvar, hein? Vou botar uma zinha aqui agora. Acabaram o gen lá. Foi aqui. Pode ir pra, pode ir pra. Vou ficar nessa mina que ela ficou aqui num lugar que não tem nada. Agora eu vou pegar aquela trap ali. Deveria ver. Ah, medo. Gol pra ele. Tenho dois, hein? Verdade, verdade. Bora ver. E aí, que maravilha, hein? Que maravilha. Eu vou voltar só pra repor a trap. Ih, vai pisar em outro agora. O cara é um deus, velho. O cara é um deus. Ele consegue pisar em todas as traps possíveis, mano. O cara é muito lenda, velho. O cara é uma lenda viva, mano. Meu Deus, velho. Deixando o bagulho de trap mesmo, ó. Foda-se. Ó, repus a trap aí, ele vai pisar? Não, não pulou, não. Vai pular a janela? Ui, não pulou. Vou pegar o Jake aqui. Mas deu bom também, ó. Deu de cara que eu dói. Ele é a obsessão? Ele é a obsessão. Que bosta. Só pegar esse cara aqui. Ai, cara, hein. Ó, o cara ali. O que ele tá fazendo ali, mano? A trapzinha aqui agora. Agora eu vou tentar sair daqui, mano. Quase que eu pisinho na trap. Pra poder pegar a minha stack. Irtec, irtec. Peguei a stack. Vou pegar essa trap aqui agora. Já foi mais um gem. Pisou na minha trap. Vou botar outra trapzinha aqui agora. Meu Deus, os caras tão adorando pisar em trap, hein. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi isso, velho. Nossa, a trap aqui tá muito mal colocada. Vou destruir essa parte e pegar ela. Ih, vou pisar. Caralho, que viagem. Em vez de pegar a trap, eu quebrei a palha. Daí eu voltei e pisei na trap. Que legal. Ó, destruiu a minha trap e ficou machucada. E é sobre isso. Ai, tomei um cagaço. Nossa, deu uma walk na hora errada. Colou aqui. A gente pega ela rápido aqui. Dependendo. Ah, não. A janela tá aqui. Achei que ia tá pra lá. Vou descer por aqui, eu pego ela. É, se eu descesse... Não vai dar. Vou botar a trapzinha aqui, então. Vou vazar dela. O bagulho, o cara ficou voando ali. Que isso é o meu trap? Eu vou ficar recolocando as traps, mano. O repô, agora eu vou subir atrás dele. Eu tenho que deixar os quatro machucados, velho. Ok. Acabaram mais um gerador. Foda que eu não tô enganchando ninguém, né? Isso que é foda. O sangue não é enganchando ninguém. Olha, ele saiu por aqui por fora. Tá. Eu vou nos genes, então. Aqui tem um gen. Ele voltou ali, né? Olha esse cara, mano. Putz, esse cara. Estirou o meu totem. Triste, velho. Triste. Eu nem botei trap no outro nem lá. Nem vi onde é que era. Nem cheguei a ver onde é que era o totem. Tá uma trapzinha aqui. Vou recolocar essa aqui. O objetivo nessa aqui é só fazer os quatro ficarem machucados, mano. O dia que destrui minha trap de novo... A gente tá num combate aqui, velho. Ninguém no meu totem ainda. Destruiu a outra. Ok. Vou começar a botar em outros lugares agora. Tamazinha aqui. Agora eu não tô conseguindo achar ninguém, velho. Beleza. Deu um molinho. Se eu tivesse um endone agora, hein? O que o sol tá fazendo nessa partida, mano? Ah, eu tô me divertindo aqui sem limite, velho. Eu tô me divertindo sem limite porque eu jogo com trap e eu não boto trap direito. Agora eu tô botando que é trap, filho. E é isso. Ela subiu aqui, hein? Ok. Era só os quatro ficarem machucados, mano. Mas não tá dando, cara, hein? Se ele não enganchou ninguém, enganchei. Uma vez só. Foda que ele ia logo a obsessão, né, velho? Nem pro outro cara da... Ah, vou derrubar ele, hein? Ué, como é que ele tá... Ah... Meryl of Man, isso? Será? Ele não envelheza no Star Hill, não. Deve ser Meryl of Man, mesmo. Tá, agora... Então agora chega, velho. Ela usou 10 yards, pode cair. Só queria pegar minha trap, mano. Caralho. Bom, o cara tá de Meryl of Man, velho. Inacreditável, mano. Eu vou tomar aquele gen lá de cima, velho. Então agora eu vou nesse cara. Eu vou jogar um pouco mais tryhard agora, porque eu tava, tipo, brincando demais. Beleza, vou tentar pegar o... Tem alguém aqui? Tá, tem aquela dash aqui. Beleza. Tá, tem que... Os geradores estão relativamente perto um do outro. Será que alguém usa esse perk ainda? Pois é. Até tirou um gancho meu por causa dessa porra. Beleza. Vou botar um trapzinho aqui. A cara dele mesmo, a Klairs ainda tá aqui? Tá, ok. Ela vai vazar agora. Bom, tem dois caras aqui, ó. Ela vai subir. Acho que eu vou vir na linha, mano. Oh yeah. Vou deixar pegar a stack do outro bagulho lá agora. Vou dar a volta por aqui, o Moonwalk. Beleza. Vou pegar a Klairs, só não posso ficar perto do cara, mano. Beleza. Isso aqui é que eu não quebrei aquela parede ainda, velho. Eu sou uma lenda. Aqui tem paz e só se eu tiver 10 de rádio agora, hein. É, não tem. Beleza. Aqui, enganchando ela já vai mais uma stack. O problema é que eu vou tomar o gerador, né. Vou tomar a pemba do gerador. Ah, o cara pisou na minha trap. Meu Deus, velho. Gente, agora o Souza vira a partir da Viro, não. Essa aqui eu não vou virar, não. Vou matar no máximo dois, mas isso se eu jogar muito bem... Se eu jogar perfeitamente bem, eu mato dois aqui, hein. Ué. Que babaca, velho. Que cara babaca, mano. Olha o cara, velho. Aqui não tem mais trap, ele vai cair aqui também. Queria derrubar antes de que salvarem ela. É, deu bom. Vambora. Vou enganchar ele. Erraram o gerador lá. Minha trap tá aqui ilesa. Agora eu vou correr naquele gen lá, velho. Senão o cara vai acabar, talvez. Não sei. Tomara que ele não acabe. Ah, isso aqui não tá nem um pouco avançado. Tá só um ticuleiro de nada. Agora eu vou voltar aqui no gancho. É, mas o problema é que eu não posso voltar no gancho, né. Eu vou chutar o gerador aqui, então. Mandar aquela bait. Beleza. Agora eu vou pegar a trap. Vou pegar essa trap aqui. Vou usar mais pra lá, perto dos geradores agora. Peguei a 4th stack. Tá, agora eu já tô derrubando numa só e eles não sabem disso ainda. Eles não sabem. Eu quero em alguém que não esteja machucado, tá ligado? Tipo, esse do white aqui. Aqui ele vai cair. Perfeito. Agora eu vou enganchar ele. Eles acham que eu tô com 3 stacks. Mas agora eu tô com 5. Com ele eu já vou pegar 5 stacks. Beleza. Só que eu vou tomar aquele gerador lá. Infelizmente, velho. Infelizmente eu vou tomar esse gen aqui. Porém, se o cara acabar na minha frente, ele vai cair. Não, não, não. Não, 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 não. Não vou tomar, então. Tá. Uma trapzinha aqui, sei lá. Ah, não dá. Não dá. Dá pra ver, mano. Olha lá. Vou tomar uma zinha aqui. Vai que os caras não vê, né. Vai que os caras não vê. Oi, Nia. Agora se salvar aquele do white eu vou pegar. Agora se eu pegar essa linha, acabou. Não vale a pena ir nela. Vou voltar pros geradores. Vou voltar, meu irmão. Será que tem alguém lá? Tá chutado ainda que deu pra ver daqui. Meu totem. Eles têm que destruir aquela trap ali ainda. E agora os caras desapareceram. Que legal. Que bacana. Desapareceram. Tem gente lá? Não, não tem ninguém lá ainda. Eles estão procurando o totem agora, tá ligado? E o totem tá num lugar que é meio inusitado, na verdade. Num lugar que é meio doido dele tá, velho. E ele tá aqui, mano. Isso é bom, velho. Vou repor a trap aqui da check. Só pané. Só pané. Eles estão todos procurando o totem. Porém, o totem tá aqui onde eu tô, tá ligado? Não tem como eles destruírem. Primeiro destruir a trap, tá ligado? Vou olhar esse gerador aqui então. Que é o único que eu não tô olhando. Eles podem estar aqui. Não, ninguém ali. É bom que enquanto isso os geradores voltam, tá ligado? E é bom que o totem tá na reta dos geradores. Então eles não vão saber que eu tô patrulhando o totem. Sim, os geradores. Mas na verdade eu tô patrulhando o totem junto, tá ligado? Vou dar uma olhadinha aqui em volta porque eu não tô vendo ninguém, mano. Pisou na minha trap lá. Qualquer um cair agora é mori. Acabou-se. Só que já salvaram ele. Então se já salvaram ele, tem gente com ele, né? Então tem duas pessoas aqui pelo menos. E os caras vazaram, filho. Os caras tão com medíssimo. Eu vou matar esse duete aqui. Beleza. Aqui ele já vai pra vala. Bora. Entendi. Entendi, Jake. Entendi pra caralho. Bora então, Jake. Bora então, Jake. Pulou! Pulou agora. Ih, Jake. Aí vai morrer também, Jake. Olha que pena. Olha que pena, Jake. Que pena. É lenda, velho. Ok, mano. Eles tem que estar acabando o gerador agora, senão vai morrer os quatro, mano. Vou tentar ali ileso ainda. Aquele gerador voltou inteiro. É, eles só vão fugir agora com chave, então. Não sei que esteja acabando aquele ali. Pode ser que esteja. Vamos ver. Então não, eu vi rastro aqui. Eu vi rastro. É, pois é, Claudete. Eu vi rastro. Que coisa meio estranha, né? Que estranho um rastro aqui do nada, Claudete. Que estranho. Que estranho. Que estranho um rastro ali, ó. Tome, então. E a outra mina tá ali, ó. E agora é só meter o relaguezão. Só meter o relaguezão e vai pisar na trap, ó. Tome, então. E aí, GG, mano. GG, cara. Ok, agora é só matar os caras. GG, mano. A gente não nasce aqui. Acabou. YouTube. É, essa aí, essa aí eu posso confessar. Melhor Mori, ó. Melhor Mori, velho. Essa eu confesso que merece um YouTube legal. Essa aí, essa aí foi maneira. O Mori dele é uma bosta. Porque foi criado logo no iniciozinho do jogo, né? Até hoje, é. Esse Mori já tem há cinco anos. Carai, que partida foi essa, mano? Que isso, velho? Trap, Valo e LOL. Que isso? Trap, Ultima, WTF? Yes. Carai. Essa aí merece YouTube, mano. Essa aí merece YouTube. Essa aí vai pro YouTube. Na moral, não tem como. Então, galerinha do YouTube. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve aí no canal. Tá ligado? Se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Mas. It's been a while since I could hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm lost